O MrBeast está louco, ele vai dar 10 mil dólares, ou seja, 50 mil reais pra cada dia que sobreviver no supermercado. Eu espero que não seja o Guanabara. Comprar esse supermercado inteiro, que tem comida suficiente pra alimentar uma cidade inteira. E aí eu decidi prender esse cara aleatório dentro. E pra cada dia que você viver aqui, eu vou te dar 10 mil dólares em um carrinho de compras. Que ira... Caraca, é muito real. 50 mil reais, 50... 50 mil reais, cara, num carrinho de compra, pelo amor de Deus. Que que é isso aqui atrás, ó? Sabe os Cheetos que você compra no mercado? Eles... A gente compra em saquinho. Os caras vendem em pote. É isso. Ah, do cara. Vamos nessa. Mas só daqui a 24 horas. Ah, então tá. Esse desafio pode literalmente fazer o Alex ser um milionário. O que teoricamente quer dizer que ele pode ficar aqui por anos. E começa... Não, peraí. Que isso? É que o Bister Beast, ele só desafia americano, né? Ele mora nos Estados Unidos. Se ele desafiasse um brasileiro, o brasileiro ele poderia ficar ou só um dia, que seria uma riqueza. Opa, obrigado aí pro coração. Ou ele poderia ficar, tipo, querendo ficar a vida inteira. E o pior é que ele tá dentro de um mercado, cara. O mercado tem tudo que uma pessoa precisa pra sobreviver. De fato. Pelo menos esse mercado é só de comida. Se pegasse, por exemplo, o mercado brasileiro, você ia encontrar até televisão vendendo aí dentro. Imagina se fôssemos americanos, que é o mercado, né? Então é isso. O Jimmy foi embora. E por que eu sairia daqui? Posso viver aqui por anos. Hora de fazer conta. Não vai viver. Compra-se, então. Mas se o Alex cruzar essa linha vermelha que pintamos no perímetro inteiro do supermercado, o desafio acaba e ele vai embora com o que ganhou até o momento. E pra ter certeza que ele não vai sair, vale a pena notar que aqui tem várias câmeras cobrindo cada metro quadrado do supermercado. Maluco, isso aqui é muito assustador. Imagina isso sem luz. Tudo escuro. Aí o cara fica aí, tipo, sendo vigiado o tempo e todo. É sinistro, cara. Ah, tá muito fácil. Pra minha janta na primeira noite, eu vou preparar esse bife. Eu acho que eu vou montar minha base aqui, nesse cantinho do supermercado. Se tiver comida assim todo dia, eu consigo ficar aqui por ano. Ó, tá vendo? Tá cheio de eletrônico aqui, cara. Não é só um mercado de comida. Não é tipo só um Guanabara, Davi. Tem mais coisa. Mas fácil. Final do primeiro dia. Vejo vocês amanhã. Oficialmente, se passaram 24 horas, eu tô com os primeiros 10 mil. Alex! Oi! Toca aqui e confirma que são 10 mil dólares. É... Cara, olha a quantidade de nota de um dólar. Se fosse no Brasil, não ia nem ter, né? Porque não tem mais nota de um real. Só moedinha. São sim. Eu acredito. Agora eu vou complicar um pouco esse desafio. Ó. Basicamente, pra receber os... Aqui, aqui, aqui. O local estratégico. A barra de chocolate dele aqui atrás, ó. Cara, ele deveria vender isso no Brasil. Sei lá. Macacau show aí da vida. Tá perdendo uma chance muito boa de trazer a marca dele aqui. O cara tem mais view que a maioria dos youtubers BR. 10 mil dólares. Você precisa me devolver 10 mil dólares em produtos da loja. Por isso, você precisa pensar em qual ordem você vai se livrar desses produtos pra ficar aqui o maior tempo possível. Ah, eita, tá bom. É, por sorte. Caraca, aí sim. Aí ele vai ficar com menos comida. Tem vários eletrônicos ali que são bem caros pro primeiro dia. Acho que essa é uma boa ideia. Eu não posso comer uma TV, então. Não serve pra mim. Caraca, o tamanho... Olha o tamanho da televisão. Moleque, olha o tamanho da televisão. Tá escrito Xbox aqui? É uma TV da Sony. Uou, que isso. Qual o tamanho da televisão de vocês? A maior que eu tenho é 32 polegadas. Você tem 22 centavos de troco. Beleza, deixa eu pagar. Você tem o cartão da loja? Não. Quer fazer um? Não. Quer participar? Caraca, isso é muito chato. Ai, meu Deus. A pior coisa que o brasileiro poderia importar era isso. Que tal o seu dinheiro? Chris, pode levar. Gente, o tamanho dessa televisão, cara. Quantas polegadas tem isso aqui? Isso é maior que uma pessoa. Eu te vejo amanhã com mais 10 mil dólares em dia. Melhor começar a pensar no que você vai me vender. Isso muda tudo. Eu preciso de uma estratégia pra esse desafio. Eu preciso entender todas as coisas que eu posso me livrar. Tipo comida de pet, produto... Caraca, até comida de bicha é barato. Dos de pet. Eu não como isso nem... Caraca. Cara, quem tem gato e cachorro em casa deve ver esse momento aqui ficar em choque. Só isso. Se o Jimmy me pagar, eu juro que tem 10 mil dólares em comida de cachorro bem aqui. Eu vou descansar um pouco e acordar cedo. Porque amanhã eu preciso preparar mais produtos. Ah, eu tenho muita coisa pra fazer. Alex! Fala aí, Jimmy! E aí? É isso que você vai me vender hoje? Hoje é comida de cachorro. Ai, meu Deus. Vai levar um tempão pra tirar isso daqui. A gente pode fazer a... Pode fazer a transição. Vai lá. Agora sim, tá. Me fira do Chaves. Faz um estalo. Pá! Desapareceu. Tudo aqui no caixa. Esse efeito é muito maneiro, né? Eu adoro sua mágica. Caraca. 1.991 dólares e 80 centavos. E com o último item, temos 10.045 dólares. E por sinal, literalmente, cada produto que o Alex me vender vai ser doado pra caridade. Então relaxa, nada disso vai ser desperdiçado. Ah, faz sentido. Cara, o maluco tá esvaziando o... O cara tá esvaziando o supermercado! É isso! Dias seguintes foram bem tranquilos pro Alex. No quinto dia, ele me vendeu 10.000 dólares imperecíveis. Maluco, 50... Cinco dias. 50.000 dólares. 250.000 reais. Se ele fica mais cinco dias, já valeu mais que um BBB. Esses perecíveis vão estragar muito rápido. No sexto dia, ele me vendeu um monte de fraldas. E no sétimo, oitavo e nono dias, ele me vendeu mais 30.000 dólares em produtos. Ele até descobriu os fundos da loja. E como ele não tomava banho há 10 dias, ele construiu um chuveiro improvisado. Caraca, não, não, não. Cara, o brasileiro, ele tem uma vantagem em relação ao resto do mundo. Que a cultura do brasileiro é banho todo dia, né? Dizem que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles tomavam banho. E tudo isso ficou vislumbrado. Os europeus ficavam assim, meu Deus. Como esses índios aí que ficam aí nesse lugar, esse país aqui que a gente não conhece, né? Na descoberta do Brasil, costumam tomar tantos banhos, gente. É isso. Eu não sei como essa galera gringa... Não dá. Desculpa, não dá. E uma lavanderia. E aí, como é que você tá? Fala aí, Jimmy. Beleza, agora me fala a verdade. Por enquanto, até quando você aguenta? Olha, pra ser sincero, eu acho que uns 100 dias faz... Caramba. Dependendo de quanto tempo o Alex aguentar, esse pode ser o vídeo mais caro do canal. Mas eu me preparei pra isso. Meu Deus, cara. Eu não ligo se você ficar um ano. Eu tenho a grana. Eu quero saber quem foi que colocou isso aí. O banco. Você vai ganhar isso assim que eu tiver. Cara, imagina o gerente de banco recebendo, tipo, alguém da produção do MrBeast falando, olha, quero um milhão de dólares. Mas eu quero tudo em notas de um dólar. É muita coisa, cara. É muita coisa. O Skeleton tá perguntando aqui. Tu já jogou o Terraria alguma vez na vida? Já. No 3Ds. É meus 10 mil dólares em produtos. Beleza, então hoje temos mais televisões. Quem vai ao supermercado pra comprar uma TV? Por que que isso tá aqui? É, mesmo... Tem loja aí que vende geladeira e tem gente que tenta comprar computador dessas lojas. Não faça isso. Alex, agora fala a verdade. Você esvaziou alguma dessas caixas, encheu de pedras e ficou com a TV? É... Cães. Beleza, eu confio nele. Mesmo com ele não me respondendo. Cara, eu só acho sinistro o tamanho da televisão. Chegando no dia 11, o Alex começou a ser bem eficiente em escolher quais produtos vender. Das 1.001,89 dólares. E como eu precisei sair pra gravar um vídeo onde fiquei perdido numa ilha, isso não é nada confortável, mas vamos torcer pra ter tipo meia hora de sono hoje. Outra pessoa levou o dinheiro pro Alex. Chamamos ele de cara da grana. Ah, olha o cara da grana aí. Valeu. Olha, o cara tá jogando Playstation aqui, ó. Cês tão vendo? Tem um Playstation 5 aqui, ó, no chão. Cê é a base, hein? Qualquer coisa derruba. Que isso? E tá carregando o controle. Já vimos que o cara é acionista. Senhor, 100 mil dólares. Maluco, aqui tá cheio de coisa. Tem bambolê, tem coisa de praia. Com certeza eu vou chegar a um milhão. E o que ele fez no resto do tempo pra se entreter foi interessante. Tô fazendo um muro de bolinhas de queijo. Cara, olha isso. Na moral, isso aqui é um pote gigante. Tipo assim, é o tamanho da sua coxa. E é só com bolinha de queijo que é aquele cheetos de bolinha. Tem noção? Eu acho muito, muito, muito bizarro o... Tudo, tudo nos Estados Unidos que eles... Tudo que a gente comprar aqui, lá eles vendem no tamanho gigante. E é o básico deles. Caraca. Eu fico imaginando. Será que o que... Aqui o pessoal come... Pelo menos eu acredito, né? A maioria de vocês consegue comer uma caixa, um pacote de biscoito ou bolacha, né? De uma vez só. Imagina... Imagina... Comer isso tudo de uma vez só, gente? Grande muralha de bolinhas de queijo. Isso aí, cara? Que isso, cara? Uma oculta de carte. Atropelou uma GoPro! Não! Dá pra mim, eu quero. Esse valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. No dia 13, o Alex decidiu fazer um upgrade no chuveiro dele. Por quê? Uma porcaria! O que eu vou fazer é usar quatro dessas prateleiras pra reforçar o chuveiro. Demorou, vamos nessa. Meu Deus, não é possível. O cara tá falando... Ai! Porro! Não! Não! Meu Deus! Porro de plástico. Eu vou pegar ele e colar ele bem aqui. Agora, as paredes são impermeáveis. O que eu quero admitir? Esse cara tá literalmente construindo um chuveiro funcional usando apenas peças improvisadas da loja. Ah, agora sim. Esse cara é brasileiro, hein? Esse cara é brasileiro. O brasileiro sabe fazer. O brasileiro consegue se virar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Ele sabe. Chuveiro tá pronto. Hora de... Se fosse uma americanezinha, ele ia falar... Ai, não consigo. Tem que chamar aqui os suportes. É isso. Testar. Como é que é? O cara passou aqui sem roupa? É isso mesmo? Hora de testar. Ah, não. Ih, tá precisando malhar, hein? Pô, se depilou, mas tá uma pancinha aqui, hein? 70 reais a academia. Qual é? Espera aí. Tem detalhe. O banco tem uma tatuagem aqui, ó. O que é essa tatuagem aqui? Ok, eu já tô há alguns dias aqui. Eu vou construir uma... Não, peraí, peraí. Eu quero ver quanto ele já ganhou. Hora de testar. 13 dias, peraí. 14 dias. Maluco. 140 mil dólares. O maluco já conseguiu ultrapassar. É mais de meio... Cara, é mais de meio milhão de reais. Ok, eu já tô há alguns dias aqui. Eu vou construir uma parede. Eu nunca pensei que veria isso, mas o Alex literalmente usou todas as garrafas de água na loja inteira pra construir paredes para o abrigo improvisado dele. Ele até fez uma cama usando todo o papel higiênico e até que pareceu confortável. Ficou bem confortável. Já tô caindo de sono. Pô, mas não tem um colchão inflável aí, não? Tem várias coisas, esse... Hum, bacon. Eu tava de olho nessas belezinhas há um tempão. Vale presente. Essas paradas são bem caras. Olha, essa... Isso é verdade. O maluco, é um pedaço de papel que vale muito mais dinheiro do que o dinheiro. Surpreendente o preço desses vales, porque o Alex conseguiu chegar na marca de 10 mil dólares usando apenas os vales. E depois que eu voltei da gravação na ilha... E aí, Jimmy? E aí, quanto tempo? O Alex queria ver se podíamos ajudar ele a usar empilhadeira nos fundos da loja. Olha, se você conseguir levar isso aqui pra loja, já ajudaria muito. Você acha que vai deixar a Chris dirigir isso? Tem. Três, dois... Não! Já chega. Não, não! Eu acho que eu preciso ir de novo. Que isso? Vai destruir tudo. Isso! Ela tem que ir... Aproveita a sua empilhadeira. Esse povo é maluco, cara. Apesar de ter se passado só um dia desde que ele me viu, parece que o Alex começou a sentir muito a minha falta. Pelo menos essa é a única explicação para o que ele está prestes a fazer. Eu vi a foto do Jimmy aqui e peguei. Eu e você vamos passar um tempão juntos. Ele vai ficar de olho para eu não perder. Meu Deus, o cara está alucinando. Moleque, 18 dias. Tem um milhão de reais na tua mão. Sai daí, vem para o Brasil. Tu vai ficar rico. Ou vai para a Argentina. Vai ficar mais rico ainda. E a conta. De boa aqui, escaneando mais 10 mil. 10 mil dólares e 33 centavos. Nos dias seguintes, a eficiência do Alex estava lá em cima graças à sua nova empilhadeira. Ele até teve tempo de melhorar a cama. E foi uma bela melhoria. Pô, agora ele usou o que eu achei inflável, né? Eu acho. Ficou muito melhor. E apesar do objetivo inicial do Alex ser ganhar um milhão de dólares, eu acho que eu vou tentar levar esse um milhão aí. Eu espero que não. Ele começou a anotar no que ele gastaria o dinheiro. E percebeu que talvez não precisasse ficar tanto tempo assim. Um milhão de dólares é muito bom na teoria. Mas eu estou muito longe dos meus filhos. O aniversário deles está chegando em dois meses. E eu nunca perdi um aniversário deles. Depois de pensar... Nossa, eu acho. É criança. Criança não perdoa. Mas quando amadurece, acho que perdoaria. Eu acho que eu perdoaria se o meu pai tentasse... Se o meu pai faltasse um aniversário meu para ganhar um milhão de dólares, né? Eu perdoaria ele. Aliás, ele já faltou e não ganhou esse dinheiro. Pensando que eu iria gastar o dinheiro, eu percebi que eu preciso de pelo menos uns... Caraca, vamos lá. 25 mil dólares para férias. 60 mil dólares para uma faculdade técnica. 50 mil dólares para um carro. O cara quer um Tesla, né? 130 mil dólares para uma casa. Uma casa de meio milhão. 60 mil dólares para pagar a dívida. Tá ok, 250. Mais ou menos 300 mil reais. 100 mil reais. É, 15 mil dólares para trabalho. E 75 mil dólares para investimento. Ok, né? 500 mil dólares. Mas agora eu só tenho 200 mil. No total, eu tenho que ficar aqui por uns 50 dias. Eu tô quase na metade. No dia 22, o Alex decidiu se livrar de absolutamente todos os salgadinhos do supermercado. Ah, meu Deus! Ok. Então tem 10 mil dólares em salgadinhos aqui para alimentar. Eu acho que muita gente ficaria feliz em guardar salgadinho, não é verdade? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que sim, né? Ficar comendo só isso? Tem gente que vive só comendo esse tipo de coisa. Então um exército de crianças. Beleza? Obrigado, senhor. Tá praticamente tendo uma vida normal agora. Quase, não é? Estão te pagando 10 mil por dia para ficar longe da família. Aham, é. E você pode fazer isso pelo tempo que quiser. Sim. E você pode fazer isso pelo tempo que quiser. Pelo tempo que quiser. Aham. Pelo tempo que quiser. Que quiser. Como podem ver, os dias começaram a se misturar para o Alex. Mas acabou chegando o dia em que ele decidiu vender a água que ele usou para construir o abrigo. Não! Você tá maluco? Isso aqui é a parte mais essencial da vida. Você não pode se livrar da água. Água é essencial. Repararam que a água tá meio cara, não? Dá pra vender prateleiras vazias. Ele achou que elas dariam paredes bem úteis. Eu vou reforçar a casa com prateleiras de metal. Sabe o que que é o mais bizarro? Ele fica aí tentando montar tipo um forte pra casa dele. É improvisado aí dentro. Mas tipo assim, isso é um instinto humano, né? O ser humano, ele precisa estar coberto. Já percebeu que até em dia de calor, tem pessoas que preferem estar cobertas? Porque a gente, né? A gente era um humano selvagem. E pra ter segurança na hora que a gente ia dormir, por exemplo, tinha que ter alguma coisa escondendo a gente. Era pra se proteger. E isso fica um instinto que tá no nosso gene. Algumas pessoas têm isso até hoje. Mas o que ele não sabe é que quando eu comprei esse supermercado, eu parei de pagar a conta de luz. Não! A eletricidade pode ser cortada. Ele não vai ter freezer, não vai ter luz e muito mais. O desafio vai ficar bem mais difícil. Mas pra dar... Fez isso só pra ferrar a cabeça do cara. É um incentivo antes das coisas ficarem difíceis. Achamos que o Alex merecia uma recompensa. Animado pra ver o papai? Tá pronta pra entrar? Tô. O filho vai... Olha! O filho cheio da grana aqui, ó. Ó! Ostentando já na mamadeira aqui, ó. Eu acho que ele vai chorar. Vai ser intenso. Ai, meu Deus. Alex, tenho uma surpresa pra você. Um mês sem ver o filho. Trouxemos convidados especiais. Oi, filho! Ontem você me contou que senti a falta da sua família e eu me senti meio mal. Então, pra comemorar os 30 dias, pode passar o dia com isso. É o papai! É o papai! Como é que você tá? Eu quero fazer xixi. Pra que tantas caixas no chão? Eu fiz uma pista de correr. Pra aquele carro? É. Pera, ele pode andar nisso? Tá gostado? Olha só aí. Eu não acredito que vocês estão aqui. Eu sei. Papai! Vem cá! É o papai! Hoje eu pude ver a Sarah e os meninos. Foi legal demais. A Sarah tava linda, como sempre. Eu amo vocês. Eu amo demais. Tchau, filho. Te amo. Eita, já arrumou vários milhões de dólares pra ele, hein? Coração. Ele fez o Mario Kart na vida real, é isso aí. Eles pareceram diferentes pra mim, sabe? Claro, pô. Você tá há um mês... Cara, tá há um mês longe de uma pessoa. É... A pessoa já mudou. Não tem como. E nessa idade... E ele tá alucinando. A cada semana, eu só quero voltar logo pra casa e passar tempo com a minha família. E aí? Melhor levantar e começar a escanear as coisas agora. Porque agora eu vou... Mas o que foi isso? Por que que apagou a luz? Que brincadeira é essa? Ô, gente, cadê a melante... Maluco, agora é pesado, hein? Agora... Agora já era, hein? Já era o cara, hein? Perna, isso é alguma piada? Houston, temos um problema. Foi você que fez isso? Fala, Jimmy. Toque, toque. Olha isso, esse lugar tá assustador. Cortaram a luz. Pois é. Então, quando eu comprei esse supermercado, me deram um papel pra passar as coisas pro meu nome. Só que eu nunca assinei. As câmeras e os caixas estão conectados a um gerador. Porque vamos precisar deles. E aí, o que que tá rolando aqui? Então, eu já tinha preparado 60 mil dólares pra poder vender. Meu Deus. Mas imagina que agora que a luz acabou... Ué, é aqui. Obrigado pro meu coração. As coisas mudaram. O maluco, todos os congelados, a pizza, vai tudo embora. O Eric, obrigado pela rosa. Vai perder a maior parte da carne, cara. Vamos lá, time. Beleza, eu seguro o carrinho. Comida, meu. Hambúrguer, hambúrguer. Eles esvaziam os freezers. Eu quero falar pra vocês sobre a Shopify. Não. Meu Deus. Duvido. No Brasil, eles não fazem nada disso. E juntos escolhemos a canga-pula. Valeu aí, ó. Chegou aí. 10k de curtidas. Muito obrigado. Todo mundo que deu like nesse tic-tac. Não pode balançar a lata. Tem pacote de salsicha, salsicha solta e de queijo. Não, pelo amor de Deus. Não pode comer salsicha. Gente, não comam salsicha. As canga-pulas são leves e impermeáveis. Então pode levar pra onde quiser. Não quero. Eu prefiro essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui é muito boa e serve pra mim muito bem. Espera, você pode levar uma canga-pula. Cabe uma cabeça humana aqui. Clica na descrição pra baixar o app agora mesmo e comprar uma canga-pula. Eu vou ajudar eles a escanear as carnes. Beleza, essa é a nota da carne. Toma os 10 mil. Aliás, toma a canga-pula. Ah, valeu. Antes que eu me esqueça, Alex, eu vou passar uma semana na África. Nessa hora, mais uma vez, eu tive que sair pra gravar um vídeo na África. Nossa, ele foi... Nossa, o pessoal atacou ele e agora o Mr. Beast tá proibido de pisar. Ele tá proibido de pisar no continente africano por causa desse vídeo, cara. E construir 100 poços. O poço número 1 foi um sucesso. O Alex passou o resto do dia correndo pra vender toda a comida congelada pra podermos doar. A partir de agora... Senão ia estragar tudo. Yas, obrigado pra rosa. Espero que o Jimmy pague a conta. Isso vai ser um saco. Eu não vou mentir. A falta de luz afetou o Alex muito mais do que eu achava que ia. Acho que a comida não era a única coisa estragando. Meu Deus, não! Não faz isso, não! Empilhadeira? Yas, obrigado pra rosa. Meu Deus, tá maluco! Ele enlouqueceu! Para! Tá quebrando tudo, seu louco! Ah, isso aí tá bom. A gente pode fazer. Nossa, virou uma terra sem lei. Agora eu vou lá atrás. Vou abrir aquele portão pra deixar entrar um pouco de sol aqui. Respirar um ar fresco. Porque isso aqui não tá legal, não. Ah, como é bom! Isso aqui vai me ajudar muito nos dias difíceis. Claro. É o dia 35. Pô, não tem uma extensão? Tenho o total 360 mil dólares. Aí, tá bom, cara! Eu tenho que continuar enchendo os carrinhos. Tem muita comida pra levar ainda. Carrinhos e piscinas de dinheiro. Eu tô esperando. Esperando os dias passarem. Caraca, ele tá enlouquecendo. A melhor parte dos meus dias é ficar pertinho da linha vermelha. Sou só um menino triste e miserável aqui. Não. Nossa senhora, ele tá enlouquecendo. O cara enlouqueceu. Ele tá vendo o fim. Essa linha vermelha é o fim do desafio dele e tudo que ele tá passando. Mas se ele largar isso aqui, ele vai deixar o desafio, os objetivos dele vão ficar tudo pela metade. Cara, e é uma oportunidade da vida que ele só tem agora. Ele não vai ter outra oportunidade. Tetaku, obrigado aí. Manda um salve pra você. Salve pra você. É isso. Cara, isso aqui é a única chance que ele tem na vida de fazer uma coisa dessa. Ninguém ganha. Ninguém acerta na megacena duas vezes. Ninguém faz um desafio desse duas vezes. Então, ele tem que aproveitar isso. E falta só 13 dias. Ele passou mais da metade. Fui tão triste na minha vida. Olha ali. Tô morando num supermercado. Tem café. Cara, se você conhecesse uma coisa chamada Guanabara. É comida. Fala mais nada, não. Já tô bem adiantado. O que que tá escrito ali naquele papel? Nas compras. Eu não quero fazer nada. Não tem nada pra fazer. Tudo que me serve. Cara, olha só. Vou te falar. Tem umas tomadas aí que estão funcionando sim. Tem a tomada do caixa que você tá comportando lá os negócios que tem que vender. Tá funcionando. Arruma uma extensão. Pega aquela televisão gigante e o Playstation liga. Só joga. É isso. Pega. Para da minha mulher e dos meus filhos. Né? Essa linha aqui. Ainda sem luz. Ficando tão perto da linha. Eu percebi que eu podia ir ver a minha família. É muito tentador. De verdade. Sabe, tem vários paletes lá atrás. Que eu nem mexi ainda. Com os copos. Bolsas de gelo. Pra que isso? Olha só o que eu achei. Lampião portátil instantâneo. É. Eu peguei cinco desses aqui. E acendi todos. Estão no máximo agora. Realmente ilumina um espaço todo muito bem. Agora sim. Dá pra ficar aqui dentro de novo. Ô Alex, você tá aí? Opa. Mais dez mil? É. É isso aí. É bizarro ter todo esse dinheiro. Mas não ter nada pra fazer com ele aqui dentro. Eu só posso olhar. Olha, nem dá pra olhar nesse escuro. Olha, é um lance muito, muito lógico do valor que a gente dá pras coisas, né? Assim, num mundo onde o dinheiro não tem valor, ele é em nada. É aquilo. Se o dinheiro... Você só dá um valor ao dinheiro quando você realmente precisa dele. A mesma coisa é a saúde. Se você... Você não dá valor à sua saúde quando você tá bem. Mas quando você tá deitado numa maca, isso realmente faz uma grande diferença na tua vida. Ou se faz. Tá. Eu vou trazer umas luzes. É sério? Pra poder filmar. Ah, tá legal. O que vai fazer enquanto eu continuar aqui? O que eu queria mesmo era atropelar as prateleiras com a empilhadeira. Ah. Não, destruidores! Para de fazer isso! O que que tá rolando? Beleza. Esse povo não tem noção do perigo. Te vejo amanhã. Toma a vassoura. Valeu, gente. Boa limpeza aí. Depois de passar um dia inteiro limpando a bagunça da Chris, o Alex... Cara, eu vou te falar. Pô, eu me lembrei de Ursinho Pô, cara. Tinha um desenho do Ursinho Pô que tinha aquele coelho que era todo sistemático e tal. E ele tinha uma lista de tarefas que ele tinha que fazer durante o dia. Aí ele fica entediado porque tudo que ele precisava fazer já tava feito. Aí ele resolve viajar e deixa a casa no cuidado dos outros bichos daquele bosque sem acres, né? Meu amigo... Ele voltou, tava uma bagunça e ele ficava feliz porque ele teria tarefas pra fazer. Arrumar a bagunça dos outros. Aproveitou o espaço novo pra montar uma piscina que ele achou lá atrás. É, vamo nessa. Eu vou trazer a mangueira pra cá. Meu Deus, olha essa piscina. E quem sabe amanhã a gente tem uma piscina aqui no supermercado. Eu voltei e o Chandler não me falou o que rolou quando eu tava fora. Esse lugar tá completamente diferente. Meu Deus, abre a porta, eu tenho que ver isso. Caramba, onde é que estão as coisas? A gente fez uma... Destruído. Parece que alguém deu uma empilhadeira pra Chris. Agora tudo faz sentido. Posso testar uma piscina? Claro, entra aí. Você tá de meia? Tô. Você é doido. Quem entra numa piscina de meia, gente? O que você costuma fazer na piscina? Não, fico só boiando. Isso foi divertido, mas é melhor a gente ir. Valeu pelas compras. Aproveite a piscina. Beleza, eu vou pegar tudo que tem lá atrás e trazer pra cá pra organizar. Quem sabe tem algo legal lá. Todo mundo já sabe que o Alex tava bem cansado. Enquanto fazia suas viagens de empilhadeira, uma coisa inesperada aconteceu. Não! 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 Ah, não, cara, não! Meu Deus, ele já não destruiu tudo. Ah, meu Deus! Eu tentei virar pra um lado e ela foi pro lado oposto. Olha só, cara. Meu dinheiro tá todo molhado. Estragou vários produtos. Olha só. O cara molhou tudo aqui. Molhou minha base. Molhou o supermercado. Eu desisto, cara. Eu só quero ir embora. Caraca, mano. É feio. Ele destruiu tudo. Cara, por que tá tudo molhado aqui? É, que nojo. E aí? Oi, Alex. Alex, sua carruagem dourada te espera. Pronto. Ele tá na cama. Tudo bem, irmão? Ah, cara, eu tô de boa. Você parece meio derrotado. É, estourou a piscina. Como você estourou a piscina? Então, eu tava passando pra deixar uns palhets. Eu tentei virar e ela virou pro lado completamente oposto. E eu fiquei tipo... Não! E isso tudo molhou. Cara. Semanas você aguenta? Semanas? Eu tô levando um dia de cada vez agora. O quanto eu aguento depende... Se tiver tipo uma aranha na sua cama amanhã, você vai embora? Não, o maluco tá comendo feijão enlatado, né? Cara, o que tem de desenho antigo do Looney Tunes falando que esse feijão é ruim é inacreditável. Não acho que ele aguenta muito mais. Isso vai acabar logo. Vocês não querem ficar mais um pouco, não? Claro que não. Você é deprimente. Essa era a loja quando o Alex começou o desafio. Tá cheio. E essa é a loja agora. Nossa, quando passa o aniversário Guanabara, é isso, Fim. Pelo menos antigamente, né? Quando o brasileiro ainda tinha dinheiro pra fazer compra. Pois é. Chegamos ao dia 44. Cara, falta pouco. Já é quase noite lá fora. O Jimmy não veio hoje. Ainda tenho muita coisa pra vender. Eu vou levar essas coisas lá pra trás. Eu espero mesmo que alguém traga uns 10 mil dólares hoje. Vai ver se eu esquecer, não sei lá. Eu tô muito sozinho aqui. Tá ficando maluco. Eu vou só sentar aqui na cadeira até trazerem o dinheiro. Acabou, cara. Ih! Peraí, o quê? Um robô! Sério? É, cara. Ele podia mandar uma mensagem falando, olha, a humanidade foi exterminada, acabou, veio o apocalipse e você é o último ser humano vivo. Maluco, se ele faz isso num vídeo, eu ia ficar louco vendo isso, cara. Você tá aí, Jimmy? É a primeira interação que eu tenho hoje e... É com um robô. Valeu pela grana. Caraca. Nem o Jimmy tá afim de vir aqui por um minuto. Esse lugar tá muito deprimente agora. Eu nem culpo ele, na verdade. Claro, você molhou até dinheiro aí dentro. Caraca, não sobrou nada. Nossa. Tanta volta da minha família. É o dia 45 e Chandler, como você acha que ele tá? Ele tá morrendo de tédio, tá batendo com um taco no chão. Eu me sentiria mal por ele, se não fosse pelos 450 mil dólares. Muita grana. Então, ele vai ficar bem. Alex! Oi, cara. A gente tava com câmeras, se parecia muito triste. Tô bem entediado. Olha, aqui tem 10 mil dólares, tá menos entediado? É, um pouco. Quantas semanas você ainda aguenta? Eu não sei se eu aguento nem mais uma hora, Jimmy. Sério? Olha, vem aqui ver o seu mar de dinheiro. Essa é a grana que você ganhou até agora, 450 mil. Diria que isso é suficiente? Caraca. 450 mil, gente, é quase... Gente, 4 milhões é muito dinheiro. É difícil, eu não consigo imaginar essa grana. Eu tenho uma surpresa que pode te ajudar a decidir. O quê? É sério? Oi, amor. Olha eles. Só um pouquinho. Pera, cadê seus sapatos? Cadê sua camisa? Só pra deixar claro, eu não peguei os sapatos dele. Eu não sei por que ele tá descalço. Essas são as coisas que eu vou fazer com o dinheiro. Peraí, peraí, peraí. Agora sim. Não é muito doido? Nem caiu a ficha. Dá pra ver, olha, ele tatuou o mapamundi. Vem aí pro Brasil, meu filho. Tu vai ficar rico. Acho que eu consigo mais uns 5 dias. Você acha que vale? Qual é o veredito? Olha, são duas opções. Ganhar muita grana e ficar com a grana que você já ganhou. Sinceramente, eu acho que não vale mais a pena ficar. Ok, então vamos levar a grana lá pra fora. Melhor, hein? Nossa Senhora, é muito dinheiro. O vermelho acabou. Ou eu posso voltar com a grana toda e a gente continua, você decide. Volta, 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 volta e continua. Tá, pode voltar. Ok, traz de volta, gente. Tô zoando. Aê! Isso aí! O Alex ficou 45 dias na loja. Caraca. E ganhou 450 mil dólares. Não acredito que isso aconteceu. Isso é muito irado! Parabéns, Alex. É muito dinheiro, cara. Ah, cara, o Mr. Beast tá louco. Ele tá na briga aí pra superar o T-Series e tá quase lá. É isso aí. Valeu, galera.